Sete consultoria, agora pra falar de um assunto que muitas pessoas vendem nos noticiários é, claro, o endividamento da família. O brasileiro tá preocupado com isso, agora se você tá nesse caso, não se preocupe porque tem a Sete Consultoria do seu lado pra facilitar sua vida com muitas oportunidades, né Cris? É isso mesmo, Adilson. A gente da Sete Consultoria trabalha com correção de parcelas de veículo, imóvel e empréstimo. Sem contar que se você quer quitar sua dívida, eles chegam a conseguir descontos de até 70% pra você quitar uma dívida, porque eles falam direto com os credores e tem outro assunto que é muito falado que é busca e apreensão. E vem novidade da STJ, né? É isso mesmo, temos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça pra quem está com busca e apreensão. E se você quer saber se você se enquadra, se você vai se beneficiar com essa decisão, é muito fácil. Tem uma avaliação gratuita do seu caso aqui na Sete Consultoria, então é só entrar em contato, anote aí o WhatsApp. 11 9484 5484. Venha conhecer também no endereço. Rua Maciel Monteiro, 716 Arthur Alvim. Sete Consultoria, você vai ter um atendimento personalizado, conhecer o seu caso e facilitar a sua vida. Sete Consultoria.